Boa noite. Boa noite. E no papo reto de hoje, nós trouxemos aqui Daiane Neri. Daiane, que é torcedora fiel da AFI, faz parte do grupo Filhos do Pascoal e está na campanha de Natal Afiano, tentando aí arrecadar brinquedos para crianças carentes. Daiane, obrigada por aceitar o nosso convite e conta aí para a gente como é que está a arrecadação, tem muito brinquedo, como é que vai ser? Boa noite a todas. A arrecadação está um pouquinho parada, digamos assim. A gente está fraca, não está legal não. A gente está precisando que o pessoal doe brinquedos novos, usados, em boas condições. A gente tem alguns pontos de coleta aí na cidade, onde o pessoal pode deixar lá. A gente vai, vai olhar, vai pegar os brinquedos, vai embrulhar. E agora no sábado, a de manhãzinha, a gente vai estar entregando aí para as crianças de algumas comunidades carentes da cidade. E vocês não decidiram ainda qual bairro será premiado? Ainda não, ainda não. A gente está deixando aí um stand-by aí para não criar aquela expectativa na criança, porque aí ia falar, ah, não deu certo. Aí a criança vai ficar chateada, vai ficar frustrada, isso aí não é bacana. E quem está participando dessa campanha? Quais as torcidas, organizadas? Quem está participando com vocês? A Coração Grenat, que foi quem iniciou o projeto aí da campanha Natal Solidário. Aí em parceria com a torcida Arraça, Araraquara também. E nesse ano de 2018, a gente está entrando aí no Museu Filho do Pascoal, a gente está dando esse apoio para dar um gás aí, fazer o pessoal doar a brinqueda, fazer uma criança mais feliz esse Natal. Essa foi a primeira vez ou você já vem fazendo isso? Esse é o terceiro ano que a gente está fazendo essa campanha de Natal Solidário. Eu, particularmente, é a primeira vez que estou participando. Mas já é o terceiro ano, desde 2016 a gente está fazendo as campanhas. E vocês têm conseguido aí, nesses três anos, têm conseguido bem? Ou esse ano é o primeiro ano que está meio fraco aí? Não, os outros anos a gente conseguiu para mais de mil brinquedos. Foi uma coisa bem bacana, a gente conseguiu ajudar bastante crianças. Esse ano está meio paradinho ainda, o pessoal, acho que eles não entraram no clima do Natal ainda não. E é onde entregar esses brinquedos? É onde entregar, eu tenho aqui alguns pontos de coleta. O primeiro deles é o Museu do Futebol, lá na Fonte Luminosa, lá do lado da entrada do estádio. Tem também o Museu dos Filhos do Pascoal, que fica ali do lado da piscina. Nós temos também o DAE, que é um dos pontos de coleta que a gente tem apoio lá também. Tem o Urso Branco, Chaveira Santa Júlia lá do Rio, Suco Fácil Express, TV Cultura Paulista, Banco do Brasil, loja da Agência da Rua 4 também. Escola Rafael de Medina está dando apoio para a gente. Dani Modas lá no Yolanda Ops também. Então está bem espalhado. E o pessoal caiu na crise, gente, pelo amor de Deus, é Natal, né? Deixar de ser mão de vaca. É, tira o escorpião do bolso e vamos ajudar aí. Ó, o Felipe Novo Caires está falando aqui, para onde será destinado os brinquedos? Você já falou que ainda não sabe o bairro, né? O bairro a gente tem, assim, alguns bairros que a gente já selecionou. Aí a gente está olhando com mais carinho para ver quem realmente vai precisar, qual bairro mais carente para a gente poder ajudar. E ele dá uma sugestão, ó, vamos unir o projeto de vocês com o grupo Sementes Solidárias. Faremos uma festinha no assentamento Bela Vista. Não, bacana, bacana. Depois me chama no Facebook aí, Felipe, a gente conversa e a gente troca na ideia. Pode ter um contato aí, né? Pode ir. Também tem o nosso site do Museu Filhos do Pascoal também. Pessoal, dá uma olhadinha lá, tem tudo falando sobre a campanha, contando um pouco também da história do museu que é bem bacana. Como que é o site? Fala aí para o pessoal. É www.filhosdepascoal.com.br E aí fica a dica, gente. Vamos ajudar, né? Também, mas a gente pode ir, quem quiser, tem umas canetas bacanas, umas camisetas muito bonitas. Tem, eu não tenho aí essas camisetas bonitas, né? Tem. E aí eu tenho que comprar? Tem. Ah, olha só, as camisetas. Ela reclama que ninguém faz doação, mas eu não quero me doar uma camiseta. Né? É. Também, isso aqui é de graça. Ele não pode, né? Tem que ajudar o projeto, né? Tem que ajudar também, né? E a torcida faz aí outros tipos de campanha, sem ser essa? Sim, sim. O pessoal da Afeganistão também, que é os meninos que a gente está sempre nos jogando juntos, eles estão lançando também campanha de doação de sangue. Ah, é? Ação solidária de sangue e grenar, né? Sangue e grenar. Parece que é do dia 20 e 21, é isso? Eu creio que sim, a data não tem ação. Eu tenho a data 20. Se você participar, como é que faz? Tem que ir aonde? Lá no Hemos Núcleo. No Hemos Núcleo, direto lá. Só participar no Hemos Núcleo. Fica aí o alerta, gente, pra... O Hemos Núcleo está sempre precisando de sangue, todo mundo sabe disso. No final do ano, mais ainda, né? Mais ainda, com os vários acidentes que acontecem. É isso, as pessoas vão viajar e deixam de doar, né? É difícil de ter pessoas que doam. Na Céptica doana, eles sempre pedem. Inclusive, o Jornal Parcial também sempre foi parceiro deles, aí a gente divulga, né? Está sempre divulgando. Na Céptica doana é legal, quem puder e for doador, né? Vamos lá ajudar também o Afeganistão. Estou me sinto animadíssima, barulhenta. Aquela coisa bem de torcida. É, você sabe que sempre que eu vou a ferroviária, eu sento lá no Afeganistão. Não, os meninos são super animais. É, eu estou sentada do outro lado, eu olho e falo, gente, mas aquilo que é animação. Mas o pessoalzinho, o pessoal também não apoia o time, né? É complicado. Agora falando de futebol. Vamos lá. Vamos falar da final que você falou da Rapoca aqui. Vamos falar um pouquinho da Fiora. Fala que você passou raiva lá. Não, não. É o esporte, o futebol, infelizmente, quando o time não joga, vai para a pênalti. Pênalti é sorte, o melhor que isso. É, quem estava mais treinado, né? É, e aquele som também, ninguém merece, né? Pô, vou estar no jogo às 11 da manhã. Também, horário meio estranho, né? Se fosse sábado às 7 da noite, eu acho que ia. Você acha que ia? Eu acho que teria rendido mais. Eu acho que teria rendido mais. É rendido mais. É muito rendido. E você que é torcedora aí, o que você espera para o próximo ano agora da Ferroviária? Muitas surpresas, espera não sofrer, espera não ter que fazer promessa de novo esse ano. Espera não encontrar de novo o tubarão, ou não? Ou quer encontrar com ele? É, o que vem de cara, de cara, de cara, de cara. Menos o Votuporana, larga ele lá na rua, né? Eu soube, de certo assim, um acertamado é do 15. Do 15? Do 15? Por quê? Nossa, mas você sabe que eu tenho... Por causa de 2016. É, eu tenho uns amigos em Piracicaba, quando tem jogo na Ferroviária, eles ficam em cima, chucrinando. Ô, gente chata. Pô, não sei o que eu acho. Eu só não gosto do 15, mas do restante a gente... A gente tinha um pouco de birra com o tubarão, né, Augusto? Mas por quê? Porque, ah, olha o nome do time, ainda vim aqui e ganha. Vim aqui e ganha, irmão. Tubarão comer, não dá, né? Mas você já tá uma montagem aqui do tubarão comendo a locomotiva. Correndo atrás do... Do técnico. Do técnico. Foi bem legal. Na época, acho que era o quê? O PC, né? O PC, né? O PC, né? O PC de Uribe, né? Espero que ele não tenha visto, porque senão ia sobrar. Ah, ia sobrar. Ah, eu acho que ele viu dentro da minha esposa. É. Tá certo, então. Daiane, você tem aí mais algum recadinho? Ou informação? Ou quer reforçar algo em relação à campanha do Natal Afiano? Sim, eu só peço para o pessoal ajudar. Pode ser brinquedo novo, se quiser ir lá na lojinha comprar um brinquedo novo. Brinquedo usado já em bom estado, que não tenha, não esteja quebrado, né? Para a gente poder reaproveitar. Pode ser também, se tiver algum sapato em boas condições. Não tinha sido doações disso. Roupinhas também. Ah, pode ser também? Sapato, né? Pode ser o que tiver. Tudo que vier, a gente está aceitando. A gente vai doar. A gente quer colocar o pessoal mais... Como é que eu posso te falar? É o espírito de Natal. O espírito de Natal. Porque está bem parado. Está bem difícil. O espírito de Natal se baixou em outro lado, será, este ano, gente? Eu sei. Você quer crise? Não, crise não tem mais, né? Não? Não, não vai ter mais crise. Ah, turma, adeus te ouço. Assim esperamos, né? Sem crise, af campeão. Se Deus quiser. A gente espera que a gente consiga, pelo menos aí, no momento de... Vamos aumentar o potencial. 1.500 brinquedos para começar a brincar este ano. E só para... Esperamos também. Chuta aí o placar do primeiro jogo, Ferroviária e Santos. Ferroviária e Santos, lá na Vila Verão Vila. Na Vila, o que você acha que vai dar? Ai, 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 eu acho que da Ferroviária. De novo? Sim. 2x1. 2x1? 2x1. Eu só não posso falar quem vai ser que vai fazer os dois gols da Ferroviária, porque a gente não tem um time ainda. É, montado, né? Sempre divulgado. A gente conhece algumas peças, algumas caras que estão voltando aqui para a gente. Mas, é 2x1. Você acha que vai surpreender o técnico argentino? Não vai, com certeza. Certeza. Certeza, já... Vamos sair com a vitória lá de Santos. Ah, legal. Sim, esperamos. Não é? Né? É, mas não é porque eu sou santista, mas... Qualquer um que ganhar para mim, está bom. O Augusto é o único santista... É, da cidade. ... com menos de 70 anos que eu conheço. Eu vou falar uma coisa para você. Ai, meu Deus, ela é santista, né? Eu gostava do Santos. Ai, meu pai sempre falava, não, conhece a Ferroviária. Pai, time de terceira divisão. Que coisa ridícula isso. Mas, depois que a gente conhece a história da Ferroviária, conhece, começa a frequentar com mais... Mais frequência no estágio. Vê a história. Ah, não. Ah, mas você está perdendo tempo. Então, torça para o Santos. Não, mas é que eu nasci lá, não tive de coração. Mas eu torço para os dois. Não, mas eu sou sangue grenar, pulsa mais forte. Tem que bater mais forte, né? Eu tenho que torcer para o Ferroviário. Então, está certo. Gente, é isso aí. Vamos aí, então, ajudar nas campanhas. Tanto na doação de sangue do Afeganistão, quanto na campanha do Natal Afiano. Doe brinquedos, sapatinhos, roupinhas. Vamos ajudar aí no Natal das crianças carentes. Ó, a Rita está falando que eu também sou santista. Eu tenho dois, né? Tem dois santistas? Meu Deus do céu! Quando o Santos veio jogar aqui esse ano com o Ferroviário, o time ficou ali no hotel, o Comfort, né? Aí a gente foi lá fazer matéria, esperar eles chegarem lá perto. Tirei foto com o pessoal. Você tira foto com o Gabigol? Com o Gabigol, com o Vanderlei, com o Leandro. O pessoal é gente boa. Aí eu tinha, além de mim, acho que tinha mais seis torcedores lá do Santos. Mas eram pessoas jovens? Eram jovens, todos eles eram jovens. Por incrível que falem isso. Eu era o mais velho lá. Era tudo molecada. Tinha uma moça, inclusive, junto. Não sou o único louco aqui. Tá certo, então, gente. Então, amanhã a gente volta. Com quem, Augusto? Amanhã é uma entrevista exclusiva. Com o capitão, o comandante da terceira companhia aqui de Araraquara, da Polícia Militar, né? Capitão Ricardo Domingos Júnior. Vai falar sobre vários assuntos aí da segurança. Tá certo? Bem legal. Tá ok. Obrigada, Daiane. Espero aí que vocês consigam aí aumentar... O número aí de brinquedos, né? O número de brinquedos aí que tá devagar, né? Qualquer o Natal da criançada mais legal aí, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar divulgando o projeto aí. A gente tá aguardando o pessoal aí da cidade e região também, né? Que abrange bastante a atuação de brinquedos. Tá ok, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite.